Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anarili e no vídeo de hoje vocês te conferem mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez vocês vão conferir a batalha do Rust, cara. Se você tá gostando da série do Rust, se você tá gostando desse vídeo, deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, meus irmãos. Muito obrigado e assistam o vídeo com moderação. Cara, eu tô impressionado. Ai, eu tô metido. Olha a torre, olha a torre. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Ai, tô sangrando, caralho. Beleza, cara, vou recuperar a vida aqui na moita. Tô sangrando 40%. Tô com 40 de life, cara. É melhor usar seringa ou não usar seringa agora, não? Vou usar todas as bandagens que eu tenho. Vamos correndo, vamos correndo, subindo. Tem outro amigo, tá vivo? Tá, tá ali. Faltam dois, né? Um foi pra casa, pra caverna, e outro já tá vindo pela montanha aqui, já que a gente tá. Beleza. Tem outra base pra lá. Ficar ligado aqui que a gente pode vir... Pegar a gente de sniper daqui de longe. Tira pra direita aqui. Tem outra base aqui. A gente tem uma C4 ainda, né? Eu não tenho C4 não, mas... Tô vendo. 3, 2, 1... Não. Tá ali ainda. Morreu? Ah, meu Deus. Meu que não foi. Meu tiro não foi, não. Meu tiro passou por cima. Vai, pula aí. Qual porta você vai usar? Essa basezinha aqui, pequena? Essa aí. Essa aqui é um, cabinho, uma C4. 3, 2, 1... Vai, filhão! Vai, filhão! Ai, que pena. Calma aí que dá pra... Quebrou. Carvão. Não tinha boxa nenhuma. Tinha uma porra nenhuma nessa casa aqui. É, tem carvão, né? Nada. Tudo bem. O cara voltou pra pegar os itens, hein? Opa! Vamos... Deixa ele pegar, não. Eu morri. Coitado, morreu do IV. Agora mais de 240 segundos pra poder nascer ali. Caralho. Galera, aqui tá no... No bol de mira aqui. Bom. Cavalo pra cacete. Essa base da água, olha que bizarro. Tem um deserto. É, é a água. Vamos descendo mais que a gente vai colocar mais nego ali pelo deserto. Tá, vamos lá. Bora. Bora. Opa. Cadê? Vamos pegar. Oh, meu Deus. Acabou de nascer, talvez. Deixa eu ver o que ele tinha. Caiu uma posição bonita aqui, hein? Ih, pedra pra cacete, cara. O cara tinha muito minério de ferro aqui. Caralho, cara. Ah, vou pegar um pouquinho pra mim, cara. Desculpa aí. Não tem porra nenhuma na minha base. Olha aí, ué. Isso aqui não tem, não. Deixa pro cara lá de presente. Deixa uma bota pra ele. Não, deixa a porra nenhuma. Foda-se. Tem um urso bonito ali. Ô, regresso. Oi, peladinho. Oi, peladinho. Beleza? Oi, pelado. Para aí, cara. Para aí, senão vai morrer. Calma aí. Para aí. Eita, bugou. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Vamos conversar? Tá vindo? Jaiara, esse aqui não tá fim de papo mesmo, não. Coitado. Pois é, cara. Deve ser argentino, sei lá. Vamos subindo. Essa parte do deserto, eu nunca cheguei a conhecer do Rust. Ah, base grande aqui, hein. Até que tem bastante pedra no deserto, né. Olha isso. Ah, tá. Olha isso. Se você quiser metal e pedra, vem pra cá. Caralho. Sim, sim. É mais ou menos isso mesmo. É uma boa região pra quem tá começando o jogo. E floresta, obviamente, madeira, né. Mas até que tem madeira aqui. Algumas... Pula, cabrita. Pula, cabrita, na montanha. Pula. Olha lá, no muro. Olha pros muros. Tá aqui, calizão? À esquerda dos muros, olha lá. Tô vendo o cara lá na motinha, correndo. Três. Um. Dois. Tem esse puto aqui. Cara, o cara deve ficar desesperado. Chuva de bala nele. Vambora. Estamos chegando... Tem gente nessa causa após o seu murar, galera. Beleza, é ele. Correndo lá atrás. Porra, minha mira faz uma falta do caralho aquela mirazinha. Como é que bugou essa porra? Ele entrou na casa. Entrou na casa, cara. Entrou na casa. Ele vai pegar a arma. Fechou o portão. Vai pegar a arma e vai chamar os amigos, com certeza. Opa. Tem casa ali em cima. Casa aqui na esquerda. Ele pode pegar a gente de sniper. Estou cercado aqui, mas vamos. É, vambora. Estamos um pouco cercados mesmo. Cacete. Vira a porta da casa aqui, ó. Depois de estrear esse muralho. Estou vendo, estou vendo. Calma, mas fechou, fechou. Melhor subir no morro aqui, né? Ó. O cara vai querer sair da casa, hein? Para trocar tiro. Essa casa aqui dá para entrar? Deixa eu ver. Não. Está todo fechado aqui, o muro. Puta, tudo deles. Estou vendo, lá dentro. Ok. E tem um cara nessa casinha aí. Tem um cara na casinha. Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou descer. O que você acha melhor? Ficar esperando ali embaixo. Estou esperando o cara abrir a porta para morrer. Será que ele vai abrir? Espera mais um pouco. Espera um pouco, Fih. Espera um pouco. Olha, ele saiu, saiu. Não pode perder a vantagem da montanha. A montanha é que salva a gente. É verdade. Tem três caras agora. Três. Três caras. Tem muito cara. Tem muito cara. Eles estão de sniper. Não pede a vantagem, não. Vamos voltar para cá. Eu estou sem mira. Os caras devem ter mira para trocar. Tem um cara aqui na dire... Ah, é uma gazela. Que viagem. Que viagem. Deixa eu dar a volta aqui nesse muro. Para ver se não tem ninguém vindo por aqui. Tem player lá na esquerda. Cadê você, cara? Olha só. Tem um cara lá na outra base, correndo. Lá na... Ele entrou na outra base. Cadê? Está aqui, olha. Está vendo aquela base ali? Está ali, olha. Ali embaixo. Isso, aí mesmo. Pegou do lado dele. Porra, essa mira de nome de distância é foda. Não dá para acertar, cara. Essa mira aqui é muito fraca. Tu tem mais, é? Tu tem mais, é? Não, não. Fica com a sua aí, cara. Não, fica com a sua, porra. Caralho, está caindo essa porra. Está caindo do morro. Peguei. Caralho. Não, peguei. Não estou sem espaço. Caralho. Puta que pariu. Calma aí. Ah, meu Deus. Caralho. Corre essa porra. Pega essa porra, cara. Ah, meu Deus do céu. Que merda. Ah, meu Deus. Cadê a porra da 4X? Não converse aqui perto. Não converse aqui perto. Ok. Está aqui, está aqui, está aqui. Puta que pariu. Beleza. Caralho. Volta agora. Agora volta. Agora volta. Volta um zig-zag. Volta um zig-zag. Porque a parada aqui é forte, hein? Se a gente tomar tiro aqui, já era. Ah, meu Deus. Oh, deram tiro. Deram tiro lá em pressão minha. Oh, a gente que deu tiro. Cara na torre. Cara na torre. Ele em cima. Ui, chegou do lado dele o tiro. Ele recuou, recuou. Bem, meu irmão. Vamos subindo, vamos subindo. Vamos, vamos, vamos. O cara recuou. A gente tem outros caras nas outras torres. Não. São. Eles não vão sair, cara. Eu estou achando que eles não vão sair. Estou olhando, recuando. Fica legal nossas esquerdas também. Tá, cadê? Esse já era, hein? Esse já era. Estou na moita. Vou morrer. Atrás do muro. Atrás da moretinha. Bota a cara, safado. Tem o cara na torre ali. Matou o cara da torre? Atrás do muro. Da torre matou. Falta a sensação do muro agora. Beleza, beleza. Carregando. Mais um pouquinho. Ele não vai sair dali. Deixa eu pegar o jogo da esquerda aqui. Deixa eu ver. Vai, corre, cara. Cara, é a primeira batalha que eu faço no servidor oficial do Rust. Com bastante arma. Pode criar, pode criar. Tem cara ali dentro da base deles, na esquerda. Tem um cara ali de arco e flecha. Tem, tem. Tem um cara lá embaixo. Um amigo nosso. Está indo para o muro. Vamos dar cover nele ali para ele não morrer sozinho ali. A área está limpa para ele. Ele entrou na casa. Ele está pegando ele. Olha. Não morre não, cara. Isso. Matou? Beleza. Beleza. Tem um cara... Tem dois caras subindo na torre, hein? A torre da esquerda espiral. A última... Isso. Aí mesmo. Olha. Pega, pega, pega ele. Vou pegar esse puto. Peguei. Certei. Nossa, matei. Ah, caralho. Ah, caralho. É o primeiro cara que eu mato de sniper. Ah, que delícia, cara. Que adrenalina. Matança. Matança. Ah, que delícia. Ah, eu tenho... Eu tinha um também desse. Não tem mais. Eu peguei. Eu peguei o seu. Eu peguei. Tá bom. Tá ótimo, então. Vamos dar uma olhada aqui. Caralho, Snow. Cacete Snow. Caralho, Snow. Ifitiren Snow. Vamos embora. Ali embaixo tem um cara. É amigo nosso? É amigo nosso voltando. Ah, o cara ali na base... Tomou. Tomou um. Não morreu. Como é que ele não morreu? Ah, morreu agora. Tomou dois tiros de sniper. Vamos ver se ele tem mais cara na torre. Tá subindo. Na base da torre. Subindo a escada. Dois caras subindo. Ele vai lá pro loot. Tá peladinho. Ó, o cara ali na porta. Calma. Calma que eu tenho que... Pegar o da mira. Dá pra botar a cara, meu irmão. Pra mira ficar mais rente e não mexer tanto, tem que abaixar o control na hora, né? Sim, é melhor por causa da precisão. Beleza. Botar mais bala aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada ali pra se tem que ler. Não, ela tá tirando, hein? Calma. Acho que era essa casa maior. Entre as duas torres do meio aí. Beleza. Ó, tem cara subindo a torre. Opa, do outro lado. De lá mesmo, né? De lá mesmo. É da torre, né? Onde você tá tirando? Da casa? De onde você tá tirando? Caralho, eu não sei qual é a casa. Ah, na torre tem dois caras ainda, hein? Deixa eu ir pela moitinha aqui, pela floresta. Calma aí, calma aí. Daqui, ó. Daqui, ó. Estilo Rambo. Estilo Rambo. Vamos lá. Calma que tem cara ali. Calma que ele tá na merda. Tá ali, tá ali ainda. Tá ali ainda. Calma. Quero que você bote a cara agora. Essa mira treme muito. Cara, treme muita mira. Puta que pariu. Matei mais um. Vambora, vambora, vambora. Em cima da montanha. Ai, tomei, 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 tomei. Puta aqui. Tem que usar a seringa minha. Foda-se. Tive que usar. Dá a volta, meu irmão. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Calma, aonde? Cadê? Cadê? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Matou alguém nosso? O que que a gente faz, cara? O que que a gente faz, né, melhor? Vamos descer por aqui? Os caras morreram, nosso time? Vambora. 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 Vamos segurar, vamos segurar. Beleza, galera. Vamos fazer a contenção aqui. Vamos deixar eles chegarem. Vamos deixar eles chegarem. Tô vendo em cima da montanha. Em cima do morro. Deixa ele botar a cara. Cuidado que pra gente chegar, a gente ir atirando, hein. Certo, certo. Quase acertou o tiro. Filha da puta. Deixa eu botar a cara de novo. Merda. Merda. Calma aí que eles estão atirando aqui. Safados, deram a volta. Esses caras são... Tem mais número. Vem. Aqui. Ah, me acertou um. Me acertou um. Tiro. Recupera a vida. Vai, 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 vai. Faz mais bandagem. Tô recuperando a vida aqui, cara. Mas quem tá comigo aqui? É o Snow? Vamos nós três. Vamos rujar, vamos rujar. Vamos rujar, vamos lá. Vamos pegar esses caras agora, meu irmão. Vamos. Pegar esses puto. Namarra agora, hein. Namarra. Beleza, vamos pegar eles. Esperar um pouco mais de vida aqui. Vambora. Fazer a bandagem. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem cara tirando por trás. Tem cara tirando por trás. Tem cara tirando por cima. Estamos sendo cercados. Fizeram a muralha pra construir. Tá acertando o tiro. Ui. Que sorte, cara. Muro. Contenção. Beleza. Boa, cara. Fizeram a contenção bonita aqui. Vambadindo. Pulando. Vamos pegar esses putos. Vamos pegar esses putos agora. Estão correndo, estão recuando. Ficaram com medo. Vambora, 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 vambora. Pegaram um, pegaram um. Tem mais, hein. Tem mais. Ali. Ai, meu Deus. Me levanta, me levanta. Cai. Ah, não. Morri. Tem pano aí pra fazer casa? Fazer cama aí? Nasci, 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 nasci. Tenta pegar o loot de volta. Tão indo. Beleza, vambora, vambora, vambora. Tô com 17 life. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Olha o bug que deu no corpo, cara. O cara me matou de AK também. Vamos, 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 vamos. Beleza, cara. Vambora daqui. Foi boa, foi boa. Foi boa. Você matou todos eles, velho. Foi boa. Você conseguiu pegar sniper, cara? Porque eu tinha mais ave no meu corpo. Pegaram de volta, né? Não foram os caras que pegaram, não, né? Então ela caiu. É porque ela caiu. Ela caiu no... Ai, merda. Deve ter rolado. Puta, cara. Que pena. Não, mas... Ela tava com a mira de vocês aí. A mira de longo alcance, cara. O que você acha aqui, cara? Ah, beleza. Foi ótima. Foi ótima, cara. Vamos voltar agora, né? Vamos voltar. Pegamos o loot de volta. Matamos alguns caras. Deu pra morrer e ressuscitar. Foi boa, cara. Aqui na nossa frente, ó. Opa. Cuidado. Tem que recuperar a vida, cara. Tô com uma seringa aqui, cara. Vou encher ela com a seringa aqui. Valeu, cara. Dois caras em cima da montanha, olhando a gente. Dois caras em cima da montanha. Dois caras em cima da montanha. Dois caras em cima da montanha. Cuidado, cuidado. Vamos recuando. Vamos recuando e atirando. Recuando e atirando. Bora. Retirada, retirada. Cavalaria. Volta pra casa. Beleza, cara. Os caras lá em cima. Ai, me acertaram ainda. Ai, meu Deus. Conta pra ela. Diz pra ela que eu amo ela. Diz pra ela que eu amo. Diz pra ela que eu amo, cara. Se alguma coisa acontecer. Ah, não. Tudo bem. Eu tô melhor. Ufa. Foi só um susto. Pegou de raspão. É, os caras tão com raiva. Atirei uma. Tô sem mira. Bora, vai no... Vai no caralho, meu. Aqui, ó. Toma, safado. Vamos voltando, galera. Vamos voltando. Vamos voltando, vamos voltando. Deixa esse cara desse, não. Safados. Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, eu tô sangrando. Que porra é essa? Me acertou na cabeça. Vem, 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 vem. Uau. Vamos, vamos, vamos. Vai embora, vai embora. Vamos voltar pra casa, galera. A missão foi bem sucedida. Vamos dar um zigue-zague. Aqui já tá mais tranquilo do alcance. Mas pode ter outros players na região, hein? Fica ligado. Tem mais cara vindo ali. Tiro, tiro. Mais tiro correndo na região, hein? Bora, galera. Vamos embora dessa porra. Chega de treta por hoje. Já deu. Finalizar com sucesso. Finalizar com sucesso. Tá próximo, mais ou menos, a base de vocês? Como é que tá o esquema aí? Vai. Tá, tá aqui do lado. Aqui do lado, aqui do lado. De boa, então. GG. Só atravessar o lado. Todo mundo voltando, machucado da treta, mas... Voltando com vida. E com loot, né? E com loot, é. Tão atirando a gente, é isso mesmo? Tem dois caras lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo. Esse cara lá, ele traz ainda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, que delícia, cara. Vamos embora. Vamos pra casa pra poder contar a vitória. Beleza. Estamos chegando. Eu pensei que era um player na região, mas era a sujeira do meu monitor. Faz parte. Ó, um cara tá na rua, um cara na rua. Ah, é. Então, na sujeira do meu monitor, não. Vou na esquerda. Tô vendo. Boa, matou. GG. Tem mais? Tem mais? Não. GG, GG. Vai embora. Tem não, tem não, tem não. Killing spree. Enfim. Lar, doce, lar. Quer dizer... Lar, doce, lar. É, tudo bem. Casa da treta. A casa de vocês, mas pode-se dizer que é lar, doce, lar também. Que é a casa de vocês. Então, olha que... Que delícia. Que delícia, cara. Hip, hip. Ih, bugou. Ih, esqueceu a senha. Delícia. Hip, hip. Urra. GG. Só para dar um... Gastar uma bala aqui. Delícia, cara. Delícia, cara. Show de bola, galera. Missão com sucesso. Um fogueirinha para relaxar. Trabalhando e relaxando. Valeu, pessoal. Valeu pela treta. Doce. Valeu, até a próxima treta. Até a próxima aí. Calma aí, cara. Olha para a flor. A flor está aqui. Pode... Ai, meu Deus, cara. Tudo bem, cara. Não faça doer. Não faça doer, cara. Não abuse do meu corpo. Beleza, não abusou. Que bom. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. Se você está gostando da série do Rush, deixa o teu like. E nos comentários, escreva o que você está achando. E não se esqueça de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, seja um novo membro. Seja bem-vindo à família. E é isso aí, meus camaradas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço. E aí